O primeiro Pedal Cooperativo, evento realizado pelo Sistema OCB Paraibano que uniu esporte e solidariedade. Programa Painel Cooperativo Cerca de 200 ciclistas participaram do primeiro Pedal Cooperativo, evento realizado em João Pessoa pelo Sistema OCB Paraibano, celebrando o prazer em pedalar juntos e de praticar a solidariedade e a cooperação. Além dos 20 quilômetros percorridos, a programação incluiu serviços gratuitos de saúde e doação de mais de 600 quilos de alimentos para os idosos que vivem na Vila Vicentina. O Centro Esportivo V2 em Manaíra foi o ponto de encontro dos ciclistas. Antes das 6 da manhã, a equipe do SESCOP Paraíba já estava a postos para receber os participantes com o café da manhã saudável e com os kits do movimento Dia de Cooperar, que seria o uniforme dos ciclistas, unindo esporte e solidariedade. O Pedal Cooperativo, a ideia surgiu quando a gente estava fazendo o planejamento para as ações a serem executadas no ano de 2018. Então, como em 2017 nós fizemos a primeira corrida cooperativista e tivemos a adesão de 600 atletas, pensamos em 2018 fazer o primeiro Pedal Cooperativo. E nas nossas reuniões, onde a gente estava fazendo toda a programação, identificamos um projeto do Dia de Cooperar, junto com as cooperativas, que a gente pudesse escolher uma instituição que fosse beneficiada no site www.cooperecomigo.com.br, que também é uma plataforma do SICOB, um projeto do Dia de Cooperar, onde tem quatro instituições credenciadas, onde a pessoa que deseja fazer a doação é só clicar na instituição, gerar o boleto bancário, fazer o pagamento e a contribuição já está realizada. A iniciativa do Pedal Cooperativo foi do setor de promoção social do SESCOP e contou com o apoio de cooperativas paraibanas. Com o sistema CICRED, sistema CICOB, a Unimed e a Uniodonto. Então, nós estamos organizando esse evento com essas quatro cooperativas, que também estão participando do evento e estão fazendo ações, além de estar no apoio do evento, estão realizando ações com os idosos lá na Vila Vicentina. Muito importante o dia C, porque juntamente com o SESCOP e várias outras cooperativas, estamos fazendo uma ação muito importante, tanto para a saúde, como para as instituições, onde fazem as doações. Então, a Uniodonto sempre participa desse Dia de Cooperar, e a gente está lá no Vila Vicentina, onde vai ser doado as doações, e fazendo os trabalhos com dois cooperados nossos, atendendo a todos os moradores de lá do Vicentina, assim como também os cuidadores. Nós vamos estar fazendo todos os cuidados com as orientações, a parte de prevenção das doenças, a parte de orientações para os cuidados com a saúde bucal. O grupo Aventureiros do Pedal também foi um dos parceiros do evento, mobilizando mais ciclistas para a atividade. É uma iniciativa fora de série, porque o pedal, por si só, ele tem o intuito de agregar pessoas, e agregar pessoas através de uma ação solidária, não existe nada melhor. Mostra e incentiva que o pedal é muito mais do que um exercício físico, é um exercício de cidadania. Às sete da manhã, os ciclistas ganharam as ruas da capital. O percurso seguiu pelos bairros do Cabo Branco, Altiplano, Guadramares, Bancários e Castelo Branco. E enquanto os atletas participavam do pedal, os idosos que vivem na Vila Vicentina Júlia Freire, se beneficiavam com serviços de saúde, como avaliação e limpeza bucal, aferição de pressão arterial e testes de glicemia, que foram oferecidos pela Unimed e o Neodonto João Pessoa. A Unimed sempre tem esse intuito, não só de levar o processo curativo, mas a prevenção e a promoção em eventos como esse aqui hoje. Nós fizemos todo um traçado de perfil para pacientes hipertensos e diabéticos. A gente atendeu todos esses idosos, que moram aqui, na verdade, juntamente com o pessoal do corporativo, do SensCorp. Então, é sempre bom a gente estar levando essa promoção à saúde e estar nesse evento importante, que é levar a prevenção de saúde com alegria, com felicidade a todos eles. A importância desse evento é muito grande. A parceria que a gente tem com o SensCorp, o Neodonto é uma das parceiras, de dar uma assistência aos idosos e prestar, pelo menos, uma solidariedade em termos de alimentação, em termos de acolchego, em termos de assistência odontológica a esses idosos tão carentes que precisam dessa assistência. Hoje foi feito um exame, foi feito umas orientações, foi feito uma aplicação de flúor, foi feito um ato preventivo de odontologia em relação a esses idosos carentes. Por volta das oito e meia da manhã, os participantes do pedal cooperativo chegaram à Vila Vicentina. Logo, eles formaram um corredor cooperativo, onde os alimentos arrecadados foram passados de mão em mão até a entrada da área administrativa da entidade. Um dos momentos mais bonitos do evento, que emocionou a coordenadora da vila. Nossa, eu chorei lá em cima. É demais, bom demais. Nós precisamos, gente. As vidas são. Essas campanhas é que botam a gente para viver. Porque nós pagamos só 70% do salário de cada um. Que Deus abençoe a cada um de vocês que fez essa campanha. Quem também se emocionou foi Dona Maria Dulce. Aos 100 anos de idade, ela tem energia e alegria de sobra para compartilhar com os ciclistas. Que dão alegria às lindas crianças, às idosas, né? Que precisam de alegria. Eu preciso muito de amor. Para dar muito amor, muita paz. As entidades Vem Cuidar de Mim, Rede Feminina de Combate ao Câncer e a Associação Provida também foram beneficiadas com as contribuições dos participantes. O evento contou ainda com a parceria das cooperativas Cicred e Cicobi União Paraibana. O primeiro pedal cooperativo fez parte do dia C-2018 e também da campanha Novembro Azul. A Cicobi Ocb está promovendo um evento muito importante já que estamos no Novembro Azul e os homens precisam se cuidar e nada mais melhor do que a gente pedalar e se cuidar desse evento. Eu pedalo praticamente todos os domingos. E esse é um evento que eu acredito que a C-Scop, Ocb e Paraíba devem repetir anualmente. Porque é o primeiro pedal e vamos continuar com esse evento. Eu congratulo toda a direção da Ocb, C-Scop por esse evento magnífico e muito bonito nesse sábado para a gente se enterter e, além disso, preservar a saúde. Responsabilidade social que o C-Scop tem através do programa de promoção social da área de monitoramento. E foram mais de 530 quilos de alimentos para a Vila Vicentina, além de R$ 10,00 que cada participante doou também, doou para algumas instituições que eles mesmos escolheram que será doado esse dinheiro. Então é bacana o resultado para o primeiro pedal cooperativo. Vamos salutar e importante para o cooperativismo na Paraíba. Um projeto em parceria com a Uniodonto e a Unimed, mas um projeto capitaneado pelo C-Scop, a equipe técnica do C-Scop e, pelo que vocês estão vendo aqui, um maior sucesso. Música 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 E chegamos ao final de mais uma edição do Painel Cooperativo. E se você tem alguma sugestão para o nosso programa ou quer ver a sua cooperativa, envia o e-mail para painelcooperativo.coop.br ou então ligue 3222 3660. Acesse também o site www.paraibacooperativo.coop.br e também a nossa fanpage no Facebook, onde você pode conferir as edições anteriores do nosso programa. E na próxima semana tem mais Painel Cooperativo e eu aguardo você. Até lá! Programa Painel Cooperativo